Fala galera, eu sou o Gabriel e tá começando mais um vídeo no Pato Branco Então galera, eu tô aqui em Pato Branco Paraná de novo E nesse vídeo a gente vai ensinar algumas dicas pra você aprender da grau Então é isso, vamos pro vídeo Olha minha sombra, yeah! Olha a Jus! Eu vou no pau Vento! Não, eu vou no pau não Vocês escutaram? Pedro vai no pau! Bom galera, a primeira dica que a gente tem é regular o freio De um jeito que você vai conseguir apertar ele facilmente Bom galera, o jeito recomendado seria você poder apertar só um pouquinho mesmo O meu tá desregulado, tá apertando bastante, mas seria só dar um leve toque Pra você conseguir na hora de empinada só apertar instantaneamente ele já dá uma freada Bom galera, a dica de regular se você tem freio a disco mecânico seria você soltar aqui a palquinha e puxar ele pra frente ou pra trás Pra frente ele ficaria mais fácil o toque e pra trás ele ficaria ruim, né? Chegaria muito nos seus dedos Bom, o freio e o freio e o freio e o freio é a mesma coisa, você vai soltar a mesma palquinha e puxar a espia conforme você mais puxa, mais fecha, mais fácil o toque, quanto mais abre fica pior Como que é? Como que é? Como que é? A bike do cara tá manchogada doido, meu Deus Tá com fome, Pedro? Então galera, a segunda dica agora é a dica das marchas A gente recomenda pra vocês que estão aprendendo, né? Usarem a marcha 1 na frente, que é a primeira coroa Que é a primeira coroa da frente, né? E a terceira catraquinha de trás, ou o cassete, né? Se você tiver cassete Então a primeira marcha da frente é essa coroa pequena, e a terceira de trás, é essa aqui, Quento, tá, meu irmão? É só você contar, 1, 2, 3 É, a gente recomenda dar de 1 a 3 ou 1 a 5 É E depois... Avião, filho da puta! E depois, se você for avançando mais, e você estiver achando muito leve, você pode aumentar A gente, eu e o Gabriel, usamos na segunda coroa da frente e a quarta catraca de trás E a gente acha uma relação bem boa Então galera, a próxima dica seria como você puxar Que seria, ou pros iniciantes, se você tem uma marcha leve, você quase para a bicicleta e dá uma pedalada Que assim você aprende a puxar, não é o grau em si Você vai pedalar e erguer ela, que daí pra você aprender a continuar pedalando E se você já vai aprendendo a manha, você já pega um embalo, e daí você ergue Bom, e outra dica é você puxar com a perna que você tem mais força Você espera a catraca ficar com o pé mais alto e você pedala com a perna Bom, como eu disse na primeira dica, você pega, nem pega a velocidade assim com a bike super leve E dá uma pedalada forte e ergue Ai! Bom, como eu disse, na primeira dica você só vai pedalar pra aprender a erguer E agora, como eu vou mostrar, você já vem no embalo da IERG Pra você ir mais longe Então galera, a próxima dica é a altura do banco Como o meu quadro é reto, o banco só vem até aqui Mas o menos uma assim dá por causa da minha mesinha, né? Que é meio alta, meio E eu recomendo vocês colocarem o banco um pouco abaixo da mesinha pra começar a treinar Se você colocar bem embaixo, se você tiver um quadro reto pra baixo, vai ficar bem ruim de começar a treinar É bom você começar a treinar com o banco um pouco abaixo da mesinha Então galera, um exemplo aqui é com a bike do Gabriel O banco dele tá no máximo do quadro dele Mas ele aprendeu, né? Ele aprendeu a dar grau com o banco assim O banco abaixo da mesinha Que é o melhor recomendado, né? É o recomendado pra vocês aprenderem a andar assim E depois, quando ele foi aprendendo, né? Ele abaixou o banco e começou a dar grau assim Bom, a próxima dica é como você controlar o guidão Claro que no começo você vai sair fazendo assim com a bicicleta Porque você não sabe como controlar Mas conforme o tempo, você vai ver Se você virar muito pra cá, a bicicleta tende a tombar pra cá Se você virar muito pra cá, ela tomba pro outro lado Mas o certo é você sempre tentar controlar Ela rente assim, certinho com o quadro Ou até se você virar, você tenta controlar com o teu corpo assim, ó Sempre vai virando o teu corpo E quando você vai fazer uma curva O recomendado é você virar o guidão ao contrário da curva Ou, se você quiser, pode até virar junto Mas o melhor equilíbrio é você virar contra Se você vai fazer uma curva pra cá, você vira de contra Se for fazer a curva pra lá, você vira contra A próxima dica é o uso do freio Pra vocês que foram começando, eu recomendo usar só um dedo E como você usa o freio? Assim, você tá empinando lá E a bike vai muito pra trás A partir do momento que ela vai pra trás Você aperta o freio E ela vai pra frente Só que você não pode apertar muito Você vai Você aperta o freio bem calminho E daí ela vai pra frente E você continua pedalando Vai pra frente, continua pedalando Vai pra frente, continua pedalando Vai pra frente, continua pedalando Você não vai Porque normalmente você vai ter medo de tirar o dedo da manopla e colocar no freio Caralho, muito difícil, velho Essa vida de youtuber Porque com certeza no começo Então você, com certeza, se você pedalar, você vai tombar pra trás e vai cair E se você não... E se você não souber cair, você com certeza vai tomar um tumbo e vai se machucar bastante Então galera, como vocês puderam ver, não foi a melhor caída do mundo Mas quando você cai, você tenta acompanhar o ritmo da bicicleta correndo mesmo E vai parando com seus pés E vai segurando ela Nunca aperta o freio Porque ela vai tombar pra frente e você vai cair E só deixa ela ir e você ir segurando o ritmo dela Então galera, essas foram as dicas que nós demos para vocês Esperamos que vocês tenham entendido alguma coisa E consigam, né, dar o grau Então galera, antes de sair, não se esqueça de deixar seu like Se inscrever e compartilhar aí pra todo mundo que ajuda a nós Vem aqui, homem